Ixi, o boi, o boi pegou, hein? Corre, tu boi! Vou pegar esse aqui, hein? Vou pegar esse aqui, dá, hein? Ai! Nossa, tomei, velho! Nossa, vai cair fedendo, hein? Ah, lógico que vai cair fedendo! Não, e ia ficar muito bom pra ele, velho. Porra, imagina, cara. O boi fica forte demais, velho. Eu tô, tipo, gritando 800, tá ligado? Porra, pegou, pegou, pegou ne mim. Aqui, aqui, aqui! Peguei, peguei. É seu, é seu, é seu, Kog! Já era, badia. Já era, já era. Não resista, não resista! Não resista! Vai, seu arrombado! Tá achando que tem comédia aqui, é? Tá bom? Fica, eu tô, tipo... Tchau, Jinx. Isso é minha. Oh, bela ult! Bela ult, Lux! Gosto de suas ults, Lux! Oh, avião! Oh, porra, mas tá puxando aí, velho. Fica, ó, se liga, se liga aqui na back, ó. O nego flechou! Ai, ai, ai! Se eu for que focar na look, melhor. Peguei, peguei! Ele ultaltado, ele ultaltado. Caralho, deu muito bom esse Kog, velho. Ai, eu sou burro. Caralho, eu tô um débil mental, velho. Roubaram o meu head aqui. Já era, já era, trolou, trolou. Trolou, trolou, trolou. Foi o, foi o... Vou colocar a imagem nesse Kog. Double kill! Levei! Porra, levei o boi pelo menos. Tá bom, tá bom.